e isso que estão andando aqui no primeiro continente e aí vem essa coisa aqui velho e aí tem 264 377 72 Archmage e por incrível que pareça só está menor não sei como vinha 600 e depois o time consegue ganhar do velho e só que não porque esse vídeo é uma merda e o 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 no você é um velho e esse vídeo sobre o juízo o e isso não é velho como é que isso é very weak, como isto é very weak, sem sacanagem como, me explica tadinho, o arquimagen foi eliminado foi com uma tira de recorre, tudo sacanagem tá, black dragon tenta-se essa coisa vou tentar ganhar isso é o very weak, cara, não é very weak, não é a strong não tem como, você do primeiro continente essa porra tá bugada, cara, não tem como como uma tropa cabaçal o black dragon é a única que segura esse triste maldito e não tem como o velho o velho o velho o velho Ah, que bom! O que? O que ele vai deitando nisso? Enfim, né? Não, não, não. Não, não. Alguém esquiu por fugir? WTF? Vamos ver quanto de dinheiro eles me dão. Eu estou planejando dar um golpe de bancário. Eu ganho 121 mil. Eles estão me incentivando a gastar dinheiro. Peraí que... Peraí que... Hahaha...